Música Hoje eu vi nossos lanches, tá? Nossa, aqui é incrível, acabei de chegar e já estou amando. Aqui é mesmo, até a refeição é sucesso. Sim, maravilhoso aqui. Oi, meninas. Bom lanche. Tá certo, obrigada. Obrigada. Nossa, olha esse. Venha conhecer o ponte dos exaquiados. Eu sou o ponte dos exaquiados. Eu sou o ponte dos exaquiados. Não, eu sou o ponte dos exaquiados. Tchau.